Oi, beautiful! Parabéns! Você acaba de garantir a sua vaga para a Masterclass Emagrece Body. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te ajudar a conquistar emagrecimento definitivo pós-bariátrica sem fazer mais uma dieta. Vai ser demais, hein? Olha, pra garantir que você vai receber todos os lembretes, todos os avisos, materiais complementares da nossa aula, clica aqui embaixo e entra pro nosso grupo de WhatsApp. Lá eu vou mandar o link da aula direitinho, todas as aulas de aquecimento e você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer, tá bom? O grupo é silenciado pra conveniência de todos, mas é por lá que a gente vai se comunicar, ok? Então, clica agora e entra pro WhatsApp. Até lá, hein? Tô te esperando!